Prática de Exploração Corporal ou Body Scan Estão adotando a postura deitada, caso esteja confortável nesta postura, senão poderá assumir uma das outras posturas, eventualmente sentados numa cadeira. Permitindo que os pés caiam para os lados, abrindo as palmas das mãos para o teto e os braços ficando ao lado do torso, ligeiramente afastados. Sentindo como é ser, agora, na postura deitada ou em qualquer outra posição. Notando aquilo que se está a mover, o que pode ser notado em movimento. Talvez esteja a sentir a respiração à medida que ela anima o corpo. Que ela expande o peito e o ventre. Em seguida, eles retornam novamente ao centro. Trazendo uma atenção minuciosa a este momento de estar vivo. Observando como cada inspiração está relacionada com uma força muscular que permite que inspire e que cada inspiração está relacionada com um relaxamento muscular. que sensações associadas a cada inspiração e a cada inspiração pode sentir. Talvez note que o impacto da respiração possa ser notado em todo o corpo. Ou que o ato de respirar desencadeia uma onda de sensações que percorrem cada parte do seu corpo. Podendo notar que o corpo, como um todo, é influenciado pela ação de respirar. Observe se pode realmente relaxar o peito, a zona das costas, o ventre, em cada respiração. A inspiração está relacionada com uma sensação de expansão desde dentro. Quanto mais relaxado o corpo estiver, menor resistência à inspiração haverá e a sensação de expansão será mais óbvia. Deixando que a respiração seja totalmente espontânea, tanto quanto possível, não fazendo qualquer tipo de manipulação ao respirar, mas simplesmente permitir que o impulso de respirar se manifeste por si mesmo. Fazendo uma inspiração lenta e profunda, permitindo que a atenção se foque neste exercício. A inspiração vai relaxando lentamente o seu corpo, permitindo que o ar saia completamente. Voltando à respiração natural, sem qualquer controle ou manipulação. direcionando agora o fluxo de atenção para as sensações do pé esquerdo. A sensação do pé esquerdo, da sola do pé esquerdo, do peito do pé, do dedo grande, do segundo dedo, do terceiro, do quarto, até o dedo mais pequeno. Notando se existe sensações de calor, ou de frio no pé, ou se há sensações de formigueiro, sensações proeminentes, ou mais subtis, permitir agora que a atenção seja direcionada para a barriga da perna, para a área que está em contacto com o solo. Um gêmeo, a parte de trás do joelho, sentindo o peso dessa parte do seu corpo. Agora dirigindo a sua atenção em direção às sensações da coxa, a parte que está em contacto com o solo. O lado interno, onde estão os músculos adutores, a face externa, e a face frontal, onde está o quadríceps. Notando toda a perna, desde a anca até à sola do pé, observando a sensação da respiração na perna esquerda, que as sensações da perna esquerda mudam em cada inspiração e em cada expiração. direcionando agora a atenção para as sensações do pé direito, o peso do pé direito, as sensações da sala do pé, do peito, do dedo grande, do pé, do segundo, do terceiro, do quarto dedo, do dedo mais pequeno, a sensação do tornecelo, observando as sensações de calor ou de frio no pé, talvez possam existir sensações de formigueiro, sensações densas ou mais subtis, permitindo que a atenção seja direcionada para a barriga da perna, para essa área que está em contacto com o solo, o gêmeo, a parte de trás do joelho, observando o peso dessa parte do seu corpo, dirigindo agora a atenção em direção às sensações da coxa, para a parte que está em contacto com o solo, a face interna, onde estão os músculos adutores, a face externa, a face frontal, notando toda a perna, desde a anca até a sala do pé, notando a sensação de respirar na perna direita, que sensações se alteram em cada inspiração e cada expiração na perna direita, fazendo uma respiração lenta e profunda, permitindo que a sua atenção se centre neste exercício, voltando à respiração natural, sem qualquer controle ou manipulação, deixando agora que a atenção seja direcionada para a pélvis, sinta a sensação das nádegas em contacto com um elemento de terra, reconhecendo a projeção do peso da estrutura da pélvis para as nádegas e das nádegas para o chão, sinta a sensação das nádegas, sinta a sensação das nádegas, procure sentir a sensação das ancas, a sensação do períneo, do interior da pélvis, permitindo agora que a sua atenção se manifeste no ventre, de tal forma que em cada inspiração o ventre suba ligeiramente, como se fosse um balão, e em cada inspiração o ventre se esvazia subtilmente, poderá notar como a pressão da respiração pode ser sentida também na pélvis, observando agora a área do sacro, como o peso também pode ser projetado em direção ao sacro, nesta postura deitada, em cada unidade, estando ciente da curva longa, na musculatura da parte inferior das costas. Cada vez que relaxa mais essa área, poderá notar que a curva vai diminuindo. Aproximando-se da área lombar, nesta zona também é possível notar a respiração abdominal. Na inspiração, quando o ventre sobe, é possível notar um aumento na pressão na área lombar. E na inspiração, notar um certo relaxamento de toda a zona lombar. Observando agora a área dorsal. A área entre as homoplatas, que nesta posição está em contacto direto com o elemento terra. Deixando o peito o mais relaxado possível. Para que possa sentir que todo o seu peso está projetado para a área dorsal. e da zona dorsal em direção ao solo. Na inspiração, notará um aumento na pressão da área dorsal. É como se o corpo empurrasse em direção ao solo. E na inspiração, poderá notar um certo relaxamento da musculatura dorsal. Como se essa área se alongasse. Respirando profunda e lentamente, sem esforço. Deixando a atenção se concentrar no exercício. A inspiração irá relaxar lentamente o seu corpo. Permita que o ar saia completamente dos pulmões. Voltando à respiração natural. Até lá. Até lá. Ao inspirar o ventre, projeta-se o meu ladrinho. e cada vez que a expira, ele relaxa. O ventre e os órgãos voltam ao seu lugar e toda a estrutura do abdômen relaxa. O movimento da respiração deve-se principalmente ao diafragma, um músculo que em forma de cúpula separa a zona abdominal da área do peito. Sempre que respira, o diafragma empurra para baixo os órgãos do ventre. Sempre que expira, o diafragma relaxa e os órgãos do ventre voltam suavemente ao seu lugar. Em cada inspiração e em cada expiração é produzida uma massagem em todos os órgãos do seu ventre. Há um aumento na pressão em cada inspiração e um relaxamento em cada expiração. Este movimento é essencial para que todos os órgãos do ventre possam ser irrigados com sangue e possam assim manter-se saudáveis. Notando como em cada inspiração e em cada expiração o ventre sobe e o ventre desce. Poderá intensificar o seu foco no ventre em cada expiração permitir que todos os órgãos do ventre, que todos os músculos do abdomen se relaxem completamente. Agora, dirigindo a atenção para o peito, os pulmões que estão logo acima do diafragma. Todas as vezes que inspira, os pulmões enchem-se. O ar entra no peito e sempre que expira, os seus pulmões descem, o diafragma relaxa e o ar sai. Estão reconhecendo este movimento da respiração, não apenas no abdomen, mas também no peito. A caixa torácica expande-se na inspiração e contrai-se na expiração. A caixa torácica expande-se na expiração e contrai-se na expiração. Os músculos intercostais também possam relaxar na área interior à área do externo, de tal forma que não haja nenhuma resistência na inspiração, que os pulmões possam expandir-se. Em cada inspiração, poderá permitir que a caixa torácica relaxe. Que todos os músculos da caixa torácica possam alongar-se em cada expiração. O principal músculo da respiração, ou diafragma, está conectado por um tecido conjuntivo com o coração. E os pulmões, em cada inspiração e em cada expiração, acabam por massajar o coração, por assim dizer. Existe uma relação direta entre o ritmo da respiração e o ritmo cardíaco. Dirigindo agora a atenção para dentro do peito. Observando como em cada expiração, os pulmões se expandem dentro da caixa torácica. E em cada expiração, eles relaxam. Estando ciente também do ritmo cardíaco. Fazendo uma respiração lenta e profunda, deixando a atenção se concentrar no exercício. A expiração poderá ir relaxando lentamente o seu corpo. Permita que o ar possa sair completamente. Voltando à respiração natural, sem qualquer controle ou manipulação. Agora lentamente direcionando a sua atenção para a mão esquerda. Observando o peso da mão esquerda. Observando o peso da mão esquerda. Estando ciente do peso da mão esquerda. Dos pontos de contacto com o solo. Notando a palma esquerda. Notando a palma esquerda. Notando a palma da mão. O dedo polegar, o indicador. Dedo médio, o anelar, o mindinho. Sentindo o pulso. Talvez sensações de calor ou de frio nessas zonas. Ou até sensações de formigueiro. Ou de lateramento. Descrito de referência. A instante direção. Notando a palma esquerda. Permitindo que o foco agora se volte para o antebraço esquerdo, para a parte que está em contacto com o solo, na parte posterior, o cotovelo. Para a parte anterior, notar a sensação de peso dessa parte do seu corpo e permitindo à atenção centrar-se agora no braço esquerdo, a parte que vai desde o cotovelo até o ombro. Sentindo a área que está em contacto com o solo, a parte interna que está mais próxima do corpo, o bíceps, a axila, o ombro. Sentindo agora o braço inteiro, desde o ombro até a mão. Descobrindo as sensações e como elas mudam em cada inspiração e cada expiração. Pode agora, se quiser, direcionar lentamente a sua atenção para a mão direita. Sentindo o peso da mão direita, sua textura, os pontos de contacto com o solo, as costas da mão direita. Notar a palma da mão, o dedo polegar, o indicador, o dedo intermédio, o anelar, o mindinho, sentindo o pulso e as sensações de calor ou de frio que possam estar presentes. Ou até sensações de formigueiro ou de latejamento. Deixando agora a sua atenção ser direcionada para o antebraço direito, especificamente para a parte que está em contacto com o solo. A parte posterior, o cotovelo, para a parte anterior e notando a sensação de peso dessa parte do seu corpo. Notando todo o seu braço direito, a parte que vai desde o cotovelo até o ombro. Estando-se a parte anterior, a parte anterior e notando a sensação de peso da mão direita. A parte anterior, a parte anterior, que está mais próxima do corpo, o bíceps axila, o ombro. sentindo agora o braço inteiro desde o ombro até a mão descobrindo as sensações que possam estar presentes e como elas se alteram a cada inspiração e a cada expiração fazendo uma respiração lenta e profunda permitindo que a sua atenção se concentre no exercício a expiração irá relaxando lentamente o corpo permita que o ar saia completamente direcionando agora a sua atenção para o pescoço observando os músculos do pescoço e como em cada expiração pode relaxar ainda mais a musculatura do pescoço de modo que talvez possa notar que a nuca se alonga a nuca tem uma certa curva e isso deve-se à tensão dos músculos das costas em cada expiração poderá relaxar a nuca da tal forma que a curva vai diminuindo e desta forma as vértebras podem separar-se um pouco mais entre si orientando a sua atenção para dentro do pescoço para a garganta para as sensações que possa ter na garganta garganta que anota quando engolve quando sente sensações de bloqueio permitindo agora que a sua atenção penetre em todas as sensações não importa quão pequenas sejam relaxando tanto quanto possível a garganta isto é e também sente-se do impacto da respiração sobre toda a estrutura do pescoço e agora se possível procurando sentir a mandíbula com uma musculatura que se tonifica quando o mastiga também estando sinto do queixo da boca dos dentes e da língua das gengibas da junção entre a boca e a garganta sentindo todas essas áreas e tanto quanto possível relaxando essas partes notando como as sensações mudam em cada inspiração e em cada inspiração aproveitando agora o impulso da inspiração para procurar relaxar os músculos da mandíbula relaxar os lábios a língua chamando agora a sua atenção para os tecidos macios à volta dos olhos deixando deixando que os músculos que movem os olhos também possam relaxar talvez notar como uma possível onda de relaxamento é direcionada para a frente as expressões faciais suavizam-se o relaxamento o relaxamento chega à zona das têmporas que se expandem notando as sensações nos ouvidos no ouvido interno nas maçãs do rosto nas narinas nos receptos nasais permitindo que todas essas partes do seu corpo se possam relaxar aproveitando o impulso da inspiração e todo o resto da face pode relaxar em queda a expiração descobrindo as sensações associadas nessa área do seu corpo em queda a inspiração e em queda a expiração fazendo uma respiração lenta e profunda permitindo a atenção se enraizar neste exercício a inspiração vai relaxar lentamente o seu corpo deixando que o ar saia completamente dos pulmões voltando à respiração natural dirigindo agora a atenção em direção ao topo da cabeça descobrindo as sensações que possam existir no corpo cabeludo percorrendo todas as partes do corpo cabeludo com uma atenção detalhada desde perto de testa em direção às têmporas à coroa à zona occipital descobrindo as sensações da inspiração e as sensações da inspiração em toda essa zona do seu corpo a sua consciência pode agora sentir todas as sensações da cabeça as expressões faciais e toda a musculatura associada à área à área de cor cabeludo o interior da cabeça descobrindo como mudam as sensações da cabeça em cada inspiração e em cada expiração explorando a expansão associada à queda à inspiração e a sensação de relaxamento associada à queda à inspiração de relaxamento e em cada Agora tornando-se consciente de todo o corpo, desde o topo da cabeça até à sola dos pés, observando talvez como o corpo está agora relaxado e como a atenção se tornou mais precisa. Em queda e inspiração poderá dirigir a atenção do topo da cabeça até à sola dos pés e em queda e inspiração poderá fazer a atenção percorrer desde as plantas dos pés até o topo da cabeça, permitindo assim que a atenção se oriente de uma parte à outra, passando por todo o seu corpo, como se fossem ondas de consciência. Na inspiração, orientando a atenção desde o topo da cabeça, percorrendo a cabeça, o corpo, os braços, a pelvis, as pernas até à sola dos pés e na inspiração desde a sola dos pés, passando pelas pernas, a pelvis, o tronco, os braços, o pescoço e a cabeça, chegando ao topo da sua cabeça. Fazendo uma respiração lenta e profunda, deixando a atenção centrar-se neste exercício, a inspiração irá relaxar lentamente o seu corpo, permita que o ar saia completamente dos pulmões. Tomando consciência deste impulso de respirar, como ele se manifesta por si mesmo. Notando as sensações ao seu redor que lhe permitem saber onde está. Reconhecer o espaço à sua volta. Escutando qualquer som que possa estar presente. Começando agora a respirar de uma forma mais ampla, da tal forma que a respiração profunda é desperta uma sensação de vitalidade. Através deste exercício está a cultivar o recurso de poder ficar num estado de relaxamento profundo. E pode usar este recurso sempre que quiser. Deixo o convite a tentar viver de uma forma mais calma. Tentar viver com atenção plena, cultivando a atenção em cada ação. Quando mindfulness se desenvolve, cada pequena coisa assume um significado novo. Cada ação que faz diariamente deixa de ser algo repetitivo, mas por ação de mindfulness pode tornar-se algo mais interessante. A atenção plena ou mindfulness não é crítica. Apenas observa as coisas como elas são. Desta forma, o relacionamento com as emoções, com os pensamentos e outros conteúdos mentais muda de forma substancial.